Soco na nuca aqui, na ironia Só ouça a playboisada querendo morar fora Falam que no Brasil a condição só piora Mas ora bolas, isso me incomoda Só faz fumar um beck e matar aula na escola Então vai embora tu, eu te agradeço mano É um a menos votando nos canalha tucano Então escuta a voz, revolução sem peça A minha r*** é a única coisa que levo na cueca Consciência limpa, sigo fazendo rimas Mas eu também não tô gostando do governo acima Mas vou fazer o que, se o gigante tá sentado Se acomodou com o acordo do sindicato e o estado O movimento passa e livre é individual Depois que conseguiu o seu, fugiu legal E eu acho esse tumulto muito engraçado Brigou por 20 e aumentou, foi 50 centavos O prefeito rindo, governador sorrindo Com os protestos na Paulista dia de domingo Pega a tinta, pinta a cara, verde é o look E se prepara pra selfie que eu vou postar no Facebook E tem um truque que o governo traça É um golpe fatal pra manipulação da massa Criam leis a favor da prisão na adolescência Depois constroem mais presídios, será só coincidência Então abre o olho, aí país da bola Que o governo de São Paulo tá fechando as escolas A culpa é dele sim, mas é nossa também Então use a consciência nas eleições que aí vem Foi um, dois, três, quatro Pra rouba, mas sem conto pros pilantra foi fácil Nesse mundo cão, nesse mundo rato Os fortes que sobrevivem geralmente são Mágicos, tragicos São os atos de quem rouba Rapidou e facilmente ele te tromba Onda sua cara, mesmo assim cê nem vê Que por cada imposto cobrado é mais um gato que vai crescer Nós estará pior, e pior que não somos culpados Ainda somos humilhados por manos que não honram seus fardos Ságicos, são sarcásticos A justiça é cega, pois hoje o que vemos é fantástico País intolerante, ouvimos muita crítica Do gigante que acorda pra postar foto no Insta Processo de impeachment, tira o foco da sujeira Com o dinheiro da merenda, aceita a dica queira cheia Devolve o dinheiro, honesto do meu povo Para de defender quem vai pra Disney, de novo Só quero acordar desse enorme pesadelo Me chamam de vândalo, vândalo é o governo Dando soco na sua nuca, cês não entendem nada Educação e formação, faz de vocês minha piada O Bolsonaro não é mito, fecha a boca, abre a mente Trabalhando de domingo, pra fuder com a nossa gente É chapa, a coisa tá estreita Sou 10, mas não apoio a direita Pelo pai, pelos filhos, pela puta que pariu Não vi ninguém votando a favor do meu Brasil Vrilogia, Deus no beat, temer jamais Diante desse beat, mostro indignação Puta falta de vergonha que ocorre na nação Pulação alienada, a corda pra real Controlada como gados, use seu racional Injustiça rola solta, dentro desse braça Queima mais que o próprio fogo, sociedade devastada Mas que porra, tá na hora de mudar Tô cansado de promessas, se não ver o Brasil andar Essa aqui vai pros gravatas, nadaram no dinheiro Os do fluem da minha grana, olha só que ironia Cadê a melhoria? Se escondem em Brasília A construção de luxo e o governo é porcaria Presidente faz favor, não adianta enganar Sua máscara caiu e o carnaval já vai passar A crise aí rolando, educação escassa Pessoas adoecem, a saúde é uma desgraça Valorize seu país, busque conhecimento Cultura vasta, pouco entendimento, só lamento Corrupção em alta, política incorreta A UENA tá formada Conscientização, os gravatas não tem não Que a base é educação, menos caça por cifrão Por mais, escola de alto padrão Por meus irmãos, melhor condição Mas eu só ouço falar de inflação 380, tal busão, é o buchicho do petrolão Lava jato, contribuição Propina que lava a mão, é a manifestação Pior desvalorização da história do real Má administração de mais um ser boçal A crise se instalou e por um tempo vai ficar E eu aqui, na busca de um bom lugar Mas o Brasil é um bom lugar É aqui que eu quero o estado O barco não, eu vou me jogar Vou continuar a lutar Pagamos tudo, e pagamos sorrindo Pagamos até a diversão dos gringos Mesmo assim, eu persisto na política Porque pra quem não sabe, a base da democracia Também ouço falar de chacina Mais amor e menos fascista E pai, por favor, afaste de mim ou polícia Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri